É C, 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 É C O que vence a mara de aris, os lágros amados e o nosso feliz Eu tô pra chamou nações, em danças que eu não dei O clube do aranjeu, o aranjeu as onestas que eu dei Me colou minha paixão, te levarei mesmo que eu saia o caixão Descer, 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 descer Descer, 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 descer E eu tô pra chamou nações, em danças que eu levotei Os cítulos brasileiros e laranjeiras eu festejei Me colou minha paixão, te levarei mesmo que eu salto A CIDADE NO BRASIL